Turma, vocês já devem saber mais ou menos onde que eu tô, será que você sabe aonde que eu tô? Eu estou nada mais, nada menos que no Morro do Desafio, né? Pra quem não sabe, esse morro é muito alto! Cansei! Ai, olha pra vocês aí, não subi quase nada, quase nada do morro. E você sabe por que a gente tá aqui hoje? Mas, mais uma vez, estamos nesse morro, porque alguém vai tentar subir nele hoje. Vocês já viram que eu tentei com a minha bike? O Arlen tentou com a bike dele, tentamos uma vez com a bike do Davis, tinha acabado de montar ela, né Davis? Mas hoje, a bike dele já tá mais amaciada, e o Davis me mandou mensagem no WhatsApp. Leandro, quero tentar fazer o Morro do Desafio. Viu citar, né? Então, hoje, ele desafiou o Morro do Desafio. Então, vamos ver se você vai conseguir subir esse morro com a bike dele. A bike dele tá aí, sem a boquinha também, tá? E ele também tá à vantagem, porque ele tá com o pedal. No último vídeo, subimos até o Porsche, sem ser esse primeiro, o segundo lá em cima. Um pouquinho pra cima, né, a gente conseguiu subir, tanto eu, tanto o Arlen. E vamos ver se o Davidson vai conseguir. Será que você vai conseguir? Tô confiante. Será? Até deu um suspense pra você. Será que ele vai conseguir subir? Então, hoje, vamos descobrir se ele vai conseguir subir no Morro do Desafio. Tá gravando? O scanner tá gravando? Capacete já tá com o Davidsonzão. Enquanto ele vai com a bike, eu vou gravar aqui com o meu telefone pra vocês verem a segunda câmera, tá? Então, vambora, Davão. Vamos ver. Essa marcha. Pega o embalo que você traz, né? E pode também passar pela outra rua. Beleza? Então, vambora, galera. Vamos ver. Sem enrolação. Vou nem enrolar pra vocês aqui, não. Quero só ver. Você pode usar o pedal, tá? Deixar você usar o pedal. Hã? Quando eu vou usar o pedal? Não, beleza. Então, vai lá, então. Vambora. Vai. Vamos ver. Vai, Deus. Vai, Deus. Tá fraca. Ele tem que passar pelo mesmo porte. Opa, não cai não. Não cai não. Não, eu acho que tá fraca não. Isso é desculpa. Vamos ver. Tenta de novo. Vamos ver, galera. Ele vai tentar de novo. É, galera. Acho que eu perdi pros caras, hein? Sentiu que a bike subiu tudo que deveria, não. Vê se não vem carro, né? Pra não morrer. Subiu menos que a suza, hein? Normal, hein? Tenta dar uma pedalada no começo pra te dar mais força. Tenta mais uma de lá, depois você vem cair. Ele desafiou e não tá chegando nem onde ele chegou, né? E aí, galera. Como é que tá bonito aqui? Meu Deus, você tá pra cair hoje, hein? Puta que lá merda, hein? Pedalar agora? Hã? Pedalar agora? Pode, pedalar. Você tem essa vantagem, filho. O negócio é chegar pelo menos no porte. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Quase. Vai. Quase. Quase, galera. Olha onde que ele foi. Olha. Meu Deus. Quase, viado. Eu acho que mais uma. Se você pedala um pouco mais forte, você consegue. Vamos mais uma? Meu Deus, galera. O dele eu tô deixando pra ir com o pedal. Eu já acabei de ter em pedal, então não tem problema. O negócio é subir. Depende se você tem pedal ou se não tem pedal, o negócio é subir. Será, viado? Ô, viado. Eu acho que se você pedala um pouco mais forte, você vai conseguir chegar até lá em cima, mano. Credo, velho. A segunda passou bonito. Você é louco. Eu falo, só que o pedal dá o ar e dá outra vez que eu com preguiça de pedalar lá direito e não pedalou. Aí vamos ver. Galera do céu, quase, hein? Tu acha que o Deus vai vencer esse bom desafio, viu? Então vambora, Deus? Então vai. Vai. Pedala. Sobe até o final. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus. Quase que ele venceu, galera. Olha pra você ver. Quase. Meu Deus. Quase que ele conseguiu vencer o Morro do Desafio. É. A gente vai perder. Mas não liga, galera. O importante é alguém conseguir vencer esse Morro. Com o pedal eu acho mais fácil, mas é isso. Viado, quase. Você quer tentar mais um ou você já vai deixar por esse mesmo? Tenta mais um. Ô, Viado, pedala daqui de baixo. Você já começa a pedalar daqui de baixo? Começa daqui de baixo. Dá o melhor. Viado, faltou tipo daqui, ó. Faltou tipo da roda bike até aqui, ó. Pra você conseguir chegar, Viado. Pra você vencer, vamos ver se você vai ser o vencedor, velho. Então vamos embora, vai lá. É que no início não tem força, no início não adianta pedalar. É mole o pedal. Ah, então já vamos ver. O jeito que você usar é isso mesmo. Usa a sua tática. Já três tentativas, duas sequas subiu. Mais uma. Dá o seu melhor. Vamos ver se você vai vencer esse Morro do Desafio. É hoje. Galera, diretamente pra você. Davidson quase venceu o Morro do Desafio. Vamos ver. Vamos ver, galera. Vamos ver, galera. Dá não, zé? Que cara, como que tá? Nem pedalando, dá não. Você tá doido, hein? Meu Deus do céu. Quase. Quase. Quase, galera. Infelizmente, chegamos quase no Morro do Desafio. Quase vencimos o Morro do Desafio. Quase. Meu Deus, véi. Quase, Davidson. Alguém tem que vencer esse Morro. Vai ter que ser a gente, bebê. Vai ter que ser a gente. Quase, Davidson. E aí? O que você acha? É muito íngreme, não é, véi? Chega no meio do Morro ali, né? Que mais ou menos é que é bueira. Ali o tempo fica muito pesado, não fica, dê? Ô, Viet, você quase subiu, mano. Faltou, tipo, um metro pra você conseguir vencer, véi. Um metrinho pra você conseguir vencer, você acredita? Galera, quase. Quase, galera. Fazer o seguinte, galera. Eu vou pra casa aqui agora. Que, infelizmente, tá tendo uma música muito alta aqui. Eu acho que vai dar até direito no meu vídeo por conta disso. Então, eu vou pra cá. Assim que eu chegar em casa, eu termino esse vídeo com vocês, tá? Espero que vocês não fiquem tristes. Mas vocês viram aí que quase que o Davidson conseguiu vencer o Morro de Desafio. Mas é isso, galera. Vamos embora pra casa lá. Lá eu termino com vocês. Turma, hoje já é outro dia. Eu cheguei em casa, nem terminei de fazer o vídeo. Só tomei um banho e dormi. Tava muito cansado, né? Vocês viram aí que no vídeo o Davidson desafiou, né? No caso aí, pra ir lá no Morro de Desafio. E, querendo ou não, ele quase conseguiu vencer esse exil. Eu falo pra vocês, se tiver força de vontade, a pessoa consegue, velho. E, tipo assim, ele teve o uso do pedal, claro, né? Pra vocês verem que o Morro é muito pesado. Vocês estão entendendo? Tipo assim, às vezes o pessoal vê o vídeo e acha que o Morro é pequeno. Mas não é. Você pode ver que a baguilha já tá amaciada. Mesmo assim, ele usou o pedal. Ele conseguiu quase chegar. Ele tava faltando um metro, mais ou menos, pra ele conseguir vencer o Morro de Desafio. Ele ia vencer o game se ele conseguisse, tá? Mas pra vocês verem que o Morro realmente é pesado, tá? A motorizada tá aqui já, tá, gente? O cantinho. É esse aqui. Tá aqui no cantinho já. Eu já tô mexendo algumas coisinhas nela também. Tá vendo que eu tiro a corrente. Troquei o pinhão aqui. Já vai sair vídeo no canal pra vocês, tá? Que é só um pequeno spoiler, tá bom? Então vocês vai segurando aí. Mas enfim, galera. Eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo, aqui. O que vocês acharam desse vídeo. E outra coisa. Será que alguém vai vencer esse Morro um dia? Será que... Quem vai ser que vai conseguir zerar esse game? Quem vai conseguir subir esse meu desafio até o final? Quem que vocês acham, velho? Eu tô pensando aqui. Será que é eu? Será que é o A? Será que é o Davis? Será que vai chegar outra pessoa aqui no canal e vai conseguir subir lá? Não sei. A pessoa que chegou mais perto foi o Davis. Então ficou o Davis. Então ficou o A. Depois eu. As pessoas mais perto. Eu tô mexendo ali na minha bike também. Tanto no pinhão e tanto na corrente, né? Mexendo algumas coisinhas ali. E eu vou tentar novamente também subir esse Morro do Desafio pra ver se vai continuar a mesma coisa ou se eu vou passar pra um próximo nível. Se eu vou chegar um pouco mais acima, né? Mas isso aí é mais pra frente, beleza? Então vocês relaxam. Que tá vindo muita coisa boa e vai vir projetinho também no canal, beleza? Mas enfim, galera. Comenta muito aqui embaixo pra mim. Quem que vocês acham que vai conseguir zerar o game? Quem vai conseguir vencer esse Morro do Desafio? Quem que vai ser? Quem que vocês acham que vai ser, galera? Quando que vai ser também? Véi, é muita doidura, véi. E falar pra vocês, se vocês fossem lá pessoalmente, vocês iam ver o tanto que é grande o Morro, véi. O tanto que é grande. Eu tô tipo assim, quem será que vai conseguir vencer esse Morro, véi? Quem será? Será que um dia alguém vai vencer? Claro, um dia alguém vai ter que vencer, né? Não vai ter jeito. Mas será quem? Essa é uma grande dúvida. Então eu vou deixar pra vocês comentarem muito aqui embaixo, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, galera, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho. Clica na opção todas pra quando sair de jogo aqui no canal. Aparecer na barra de notificação do seu aparelho. Daquela dedada do like, tá? Não perca nada. Compartilha muito com seus amigos, galera. Eu peço muita colaboração de vocês. Tô quase monetizando o meu canal aqui no YouTube. Você sabe que eu tô aqui há muito tempo. Quem tá mais antigo que sabe, me acompanha de muitos anos, sabe que eu já tô um tempo aqui. E quando eu monetizar o meu canal, galera, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, tá? Vocês vão ver como que foi a minha história. Pra tá dando ajuda pra vocês também, que tem um sonho pra vocês, que querem dar aquela motivada, querem abrir a mente de vocês também com esse pouco da minha história que eu vou contar pra vocês, tá? Então comenta muito, deixa aquele like, compartilha muito com seus amigos aí. Assiste o vídeo até o final, que você assistindo o vídeo até o final vai me ajudar demais, galera. Vai ajudar muito, vocês não fazem ideia. E também eu quero agradecer todos vocês e também agradecer vocês que ficam comigo aqui até o final. É uma honra estar aqui com vocês aqui até agora, ter a presença de vocês aqui agora, tá? Vocês são foda. Não só vocês que estão aqui, mas todo mundo que entrou no vídeo, todo mundo que gosta, todo mundo que acompanha, todo mundo que dá essa força pra mim, tá? E também, galera, meu Instagram também, vou deixar aqui pra vocês, vai estar aqui embaixo na tela e também vai estar na descrição. É só você ir lá e clicar no link que é arroba-leandocurtes, Y1T, que lá eu solto algumas coisinhas pra vocês, um pouco do meu dia a dia, um pouco dos spoilers, principalmente quando eu vou gravar vídeo. Eu mostro muita coisinha pra vocês, de vez em quando algumas dicas, né? E lá também, galera, é bom pra vocês me chamarem, se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, precisarem de alguma coisa, pode me chamar lá, que lá eu consigo responder vocês com mais precisão. Porque no YouTube eu só consigo mandar mensagem, né? Mas lá no Instagram eu consigo mandar um áudio pra vocês bem detalhadamente, tá? E fora que vocês também vão estar sabendo de tudo. E vai estar me seguindo também, vai estar me ajudando, né? Vai ser muito bom ter vocês lá, tá? Então não perca essa oportunidade aí. Então é isso aí, galera. Até a próxima. É nóis! Valeu! Tchau, 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 tchau.